Olá meus queridos bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Já estamos chegando no finalzinho de maio aí, né? Entrando em junho, então já vamos fazer aqui os lançamentos que nós vamos ter no mês de junho. Pois é, né? Teremos alguns joguinhos, temos um jogo que vai ser aqui o jogo que eu acho que muitos aí estão mais esperando, né? Então antes de mais nada, esse like se inscreva no canal. E lembrando que estamos aqui com o nosso parceiro que é a Bonoxis, que é uma lojita de gift cards ali, de ótima procedência e confiança. E eles estão agora lançando também gift cards na eShop lá, para você comprar o seu joguinho de Switch, mas também outras plataformas se você quiser, outros jogos. Você tem cashback na compra, você também pode pagar no Pixel, no cartão parcelando, que é uma facilidade se você quiser comprar algum tipo de joguinho, que as lojas oficiais geralmente não deixam você fazer isso. Então clica aí na descrição para você conhecer lá que eu garanto que é brabíssimo. E aí vamos embora para o nosso vídeo. Começando com o Suitão, nós temos aí o lançamento do Luigi Dimension 2 HD, que aqui veio conhecido como Luigi Dimension Dark Moon, né? Que é o jogo do Luigi Dimension, que é aquele classicão aventura, onde você está ali numa mansão e você tem vários tipos de fantasma que você vai capturando ali. Além de diversos puzzles e progressões que você vai tendo ali na mansão, utilizando o seu aspirador de pó, como eu gosto de chamar. Luigi Dimension é um jogo muito divertido, muito tranquilo de jogar, né? E eu acho muito legal que ele está vindo para a versão aí agora HD para o Switch. Ele está bem bonito ali, né? Graficamente, já que ele era do 3DS, né? Que tinha aquela resolução triste da vida, com 1kg de serrilhados na tela. A gente tem uma aqui que só de tirar o serrilhado ele já fica bonito, né? E claro, com o upscaling ali, né? Melhorias na resolução, etc. Dá para ver assim, é um remaster, né? De HD e tal. Mas parece ter um remake de tão bonito que ele fica. Só de você tirar aquele serrilhado de bizarro do DS, porque era um portátilzinho bem ali, né? Com o gráfico bem reduzido. Então a gente vai ter essa versão aqui do Luigi Dimension, que eu estou bem ali curioso para testar, sim. Que eu gostava muito do Luigi Dimension. Asuka é um jogo de terceira pessoa ali, de aventura, mas com muito foco em construção, craft e gerenciamento de vilas também. Nesse jogo aqui, você vai jogar como uma história viking, né? Baseada até ali na mitologia nórdica. Você pode jogar até com os seus amigos, você pode jogar solo. Você vai construir vilas, então tipo, você vai controlar aldeões, você vai caçar recursos, né? Tem todo elemento de sobrevivência, de survival, né? E aí tem ali estações, então tem inverno, que você vai ter que se preparar para o inverno. Você vai atribuir para os seus aldeões tarefas distintas, né? E aos poucos você vai reconstruindo bastante coisas, né? Mas também tem o elemento de exploração, tipo, cavernas, o mapa que você pode explorar. Ele é de geração procedural, mas tem bastante segredo para descobrir, etc. Enfim, é um jogo aí bem focado nessa construção, gerenciamento, mas também tem aquele foco em aventura, construção de aldeões e etc. E também para batalhas ali no meio do inverno. Então é um jogo interessantinho, é índio assim, mas parece até bem interessante até. Dragons Dead é um jogo aí de hack and slash em plataforma, com elementos de rug light também, tá? E customização, você pode customizar ali as árvores de habilidade, os equipamentos e etc. É um jogo totalmente feito em pixel art, bem obscuro, ele me deu uma vibe na construção de pixel art em inimigos e até umas coisas mais grotescas ali. Me lembrou um tanto o Blasphemous, no final do trailer inclusive, tem um bichão lá que parece um açougueiro ali, maneiro, achei interessante. Parece um jogo de pixel art muito bem feito. E aqui, todos os dragões que desafiaram os deuses caíram, isso leva o nome do jogo. Com exceção de um dragão, tá? O líder dos dragões. Então esse dragão se tornou corrompido ali, né? E ia simplesmente corrompendo o mundo. E aí, esse aí é o plot do jogo, tá? Você vai lutar com muitos monstros, você vai ter diversas builds, equipamentos e etc. Um jogo de rug like aí que, né? Tem uma vibe até metroidvania, mas os desenvolvedores não dizem que é metroidvania. Então eu acho que ele dito que ele seja mais ali, realmente um jogo de progressão um tanto diferenciada. Mas parece estritamente interessante. Shin Megami Tensei V Vengeance. É uma versão atualizada do Shin Megami Tensei V, que saiu lá em 2021. Esse aqui, ele traz diversas mudanças no jogo original, tá? Mas ele faz igual o Persona. Você não pode pagar um upgrade pra essa versão. Você tem que pagar 320 reais ou 374 reais se você quiser. Algumas coisinhas extras como duas missões secundárias ali. É o que a Atlus faz, o que eu acho um absurdo. Eu nem ia colocar isso aqui nessa lista, né? Mas como tá em lançamentos do mês e é um título, querendo ou não, grande. E pode ser interessante talvez pra quem não jogou lá atrás, né? Mas pra quem jogou lá atrás, comprar de novo pra ter os updates, é um vacilo da Atlus. Que pra mim é uma das piores empresas que a gente tem hoje em dia em questão de mercenarismo, né? Mas, basicamente, isso daí é a versão do Shin Megami Tensei V Vengeance. Que é um JRPG bem conhecido, né? Um combatezinho por turno. E tem uma história muito boa ali. Eu não cheguei a jogar o 5, né? Mas eles tendem a ter histórias muito boas. O pessoal elogia pra caramba a história do Megami Tensei V. Nós temos aqui o Steel Wakes The Deep. Um jogo em primeira pessoa sobre uma plataforma de petróleo ali que sofreu uma espécie de acidente ali. E você precisa salvar a sua equipe do terror sobrenatural que tem nesse local aqui. Eu achei esse jogo interessante porque eu achei os visuais dele um tanto únicos assim. São bem legais, né? E o jogo tá bonito, cara. É basicamente um jogo de terror ali de primeira pessoa. Você vai passar dentro dessa plataforma. Você vai tentar salvar as pessoas. Você vai tentar progredir por ali. Ao mesmo tempo que você resolve puzzles. Anda pro seu local e tem essa criatura ou sei lá o que que está assombrando o local aí. Achei levemente interessante. Muita ação, rock and roll, freneticidade. Aqui a gente tem o Metavoidal. Esse jogo aqui me lembrou tanto Clip of the Necrodancer. Só que embora ele seja um jogo baseado em música, rockzão mesmo. Ele não é um jogo ritmo. Ele é um jogo de roguelite, tá? E aqui você é um baterista. Onde você vai fazer uma audiência com uma banda, né? Mas você é meio que reprovado. E aí a banda, os sons da banda começam a controlar as coisas. E você precisa sair dali. Então você luta como se fosse realmente um baterista. Com vários fãs ali que ficaram tipo corrompidos. E por esse ser um jogo de roguelite. Você frequentemente vai morrer no jogo, né? Mas você vai voltar. Só que você sempre volta com um novo baterista. Afinal, sempre tá tendo audiência pra novos bateristas. E eles falham nessa audiência. E essa é a proposta do jogo. Você vai coletando vários discos e músicas. Você pode combinar as músicas e tal. Que elas servem como uma coisa de... Como se fosse uma espécie de build pro seu personagem. Achei muito interessante. Parece ser muito bacana o jogo. E jogos assim com músicas. Orientados a músicas, né? Não precisa ser necessariamente rítmico. Eles tendem a ser bem divertidos, né? E ter geralmente trilhas sonoras magníficas. Eu acho que vai ser o caso aqui. E temos o Super Monkey Ball Banana Rumble. Esse jogo tá sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio do Yakuza. Que já fez os outros Super Monkey Balls, tá? Esse aqui é um jogo de Super Monkey Ball clássico. Você controla lá um macaquichu. Na bolinha. Vai passando por várias estágias ali. Desafios, etc. Né? Coisas ali. Obstáculos na sua frente. É um jogo pra relaxar. Ou não. Né? Mas é bem divertido. É legal. Faz muito tempo que eu não jogo um Super Monkey Ball. Né? E a gente tem aí um joguinho dele saindo agora nesse ano. E o do diferentino aqui da lista. Nós temos o Songs of Silence. Hello darkness my... Não, não é esse não. Songs of Silence é um jogo de estratégia, tá? Ele é rico em história ali. E ele passa ali em dois mundos fantásticos. Né? Que o silêncio devora esse mundo todo. E aí, né? Esse jogo é focado em combates. Essa visão de cima. Ele mescla com um pouquinho de uso de cartas. Assim. Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo. Foi ali os visuais. A paleta de cor. O estilo da arte. É coisa de doido, né? Falar. O que você gostou do jogo? Eu gostei da paleta de cores. Mas é bonito, cara. Ele tem as cores meio vibrantes ali. Ele dá uma diferenciada pro estilo ali. E deixa ele muito bonito, né? Então você vai utilizando essas cartas ali, né? Pra controlar e controlar o exército. Você lutar contra os exércitos. Parece um jogo muito bacana. Parece muito bonito, né? E pra quem curta esse gênero. Acho que ele vai ser um título ali. Pra poder a galera ficar de olho. E nós temos aqui o Soul Mask. Que você vai escapar ali de um ritual ali de sacrifício, tá? E você vai ali encontrar uma máscara anciã. Que vai te auxiliar na sua jornada. Esta máscara tem poderes ali, né? E ali você vai desafiar a natureza. Você vai sobreviver e etc. Esse aqui é um jogo de mundo aberto também. Com foco em sobrevivência. Aqui você tem um combate de ação. Você tem um mundo com diversos grupos e civilizações. Você pode montar a sua própria tribo. Ao mesmo tempo, né? Que você vai controlando as coisas. E você vai sobrevivendo no game. É um jogo interessante. É um jogo ali que você vê que não tem um orçamento tão grande. Mas parece um jogo divertido. Principalmente se você gosta de craftings, né? E ao mesmo tempo que você explora mundos gigantes. Aí, Sandbox. É um jogo que pode ser aí uma pedida bem legal. E esse aqui é o vídeo, meu povo... Calma, calma. Tô brincando. Tô brincando. Eu sei. Eu sei. DLC de Outer Ring, né, pai? Esse aqui... Eu sei que 90% de vocês vão ignorar os jogos desse mês. Porque tudo que vocês querem é que chegue dia 21. Para a DLC de Outer Ring. Estamos perto aí. Falta um mês para essa maravilha. E é isso, né? Eu não sei muito se eu falar dessa DLC. É porque eu já falo tanto dela aqui no canal. Mas é uma DLC que vai contar um pouquinho a história ali. A princípio de Miquela, né? Onde a gente vai explorar uma nova área nas terras intermédios. De mundo aberto. Deve ter muito conteúdo. Muita coisa para a gente explorar ali. Tem algumas mecânicas novas que estão sendo apresentadas. Até vindo nessa DLC. Com uma espécie de mecânica estilo ali. As forças que a gente tem no Sekiro. Então a gente vai ter algo que a gente vai evoluir ainda. Além dos nossos status padrões que a gente tem no jogo. Enfim, eu tô muito animado para essa DLC. Eu acho que é o hype do lançamento de junho. E talvez o maior título desse mês, inclusive, seja essa DLC. Uma DLC sendo o maior título do mês. É algo que poucas vezes acontece, né? Mas a DLC Shadow of the Tree. Claro, é uma das coisas que eu mais tô esperando esse mês. E deixei ela por último. Obviamente que de propósito, né? E basicamente esse aqui é o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo para o Pupo, até a próxima. E tchau, tchau.